Fala aí galera do Cultura da Ação, beleza? Então, fazendo mais vídeo pra vocês, eu tô meio que na dívida, já estão com três filmes que eu assisti e não falei de nenhum, né? Eu vou falar do que eu vi primeiro, né? Que é o La La Land, né? Então, meu roteirinho aqui é todo amassado, como sempre, né? Muita gente reclama que eu uso o roteirinho amassado, mas é o que eu uso. Então, é... O cenário tá meio desarrumado, eu não roubei ele, mas tudo bem. É o mesmo que sempre, os bonecos, às vezes ele se mexe, muda de lugar. É, cara, La La Land, né? É dirigido pelo Damien Chazelle, né? É um diretor meio que prodígio em Hollywood, tem 34 anos, assim, um moleque bem novo, entendeu? Ele fez Replash, né? Que é um filme bem legal, sobre jazz, né? Que tem o J.K. Simons no elenco, né? E aquele menino que agora, não botei no roteiro, mas ele fez o Quarteto Fantástico, né? Ele era o Red Richards, Red Richards, no Quarteto Fantástico. E... É bem maneiro esse filme, foi bem conceituado, né? Eu acho que ele ganhou alguns prêmios. Esse, basicamente, é o segundo filme dele, né? Do Damien Chazelle. E, tipo, essas pessoas estavam meio apreensivas e tal, achavam que ele era um diretor de um grande filme só, e o cara chegou arrebentando com o La La Land. Cara, La La Land é, tipo, uma celebração ao cinema clássico, assim. Claro que utilizando toda a modernidade que você tem no cinema agora, mas é uma celebração ao cinema clássico, porque você vê coisas que você não via mais no cinema. Antigamente, o cinema era muito musical, né? Era muito musical. Por que era muito musical? Porque ele vinha de uma origem teatral, né? E do rádio, né? E esses dois elementos carregavam muita música com eles. Então, quando surgiu o cinema, né? Os Irmãos Lumière inventaram o cinema, é... trouxe toda essa musicalidade. Então, você teve grandes musicais, com o Jim Kelly, e... Ah, vou citar vários aí pra vocês. Mas, cara, La La Land é uma grande celebração ao cinema. A gente tem no elenco o Ryan Gosling, né? E tem a Emma Stone. Na verdade, o filme meio que é fechado neles, assim. Você tem até outras pessoas. O próprio J.K. Timos aparece no filme. Mas o filme é muito fechado nos dois, assim. No relacionamento dos dois. Ele começa com uma mega cena, assim, musical, né? Ele já abre com um musical. Tipo, de pessoas chegando em Los Angeles, né? Que é, basicamente, a cidade dos sonhos, né? Que pessoas do mundo todo migram, né? Vão pra Los Angeles pra tentar ser artistas. Tentar ser cantores. Tentar ser... Ser... Ser atores, entendeu? Isso acontece, realmente. Então, esses atores... Aspirantes a atores. Aspirantes a dançarinos. Aspirantes a cantores. Vão pra Los Angeles pra tentar a vida. Pra tentar a sorte. Pra tentar ter sucesso, né? E viver da arte, né? Então, o filme começa com o engarrafamento das pessoas, meio que, no caminho de Los Angeles. E aí, todo mundo sai do carro. Começa a dançar e cantar. E é uma mega celebração, assim. Que parece um plano sequência. Mas não é, entendeu? Mas ele te dá a entender de um plano sequência. Porque é muito bem feita. Muito bem feita. E aí, nesse início, os dois protagonistas já se conhecem, né? Que é o Sebastian e a Mia, né? E um fica meio puto com o outro, por causa do que é o engarrafamento, né? Começa a buzenar e tudo mais. E eles já se conhecem aí. Daí, vai tendo uma série de encontros e casuais, assim, até realmente eles verem que eles se gostam, né? E começarem o relacionamento deles. Mas só que o filme tem essa questão toda. Porque ela é uma atriz, né? E ela vive fazendo vários testes de elenco, entendeu? Ela arrebenta, assim. Cada teste de elenco, ela... Tipo assim, ela não consegue o papel. Nunca. Ela nunca consegue o papel. Porque tem uma outra menina fazendo o teste que é mais bonita. Uma outra que é amiga do diretor. Ou entra a gente no meio do teste de elenco dela e atrapalha, entendeu? Ela nunca consegue o papel. Mas é maneiro você ver os testes de elenco dela. Porque ela realmente arrebenta, sabe? Como atriz, assim. Só que o personagem dela não consegue o papel nenhum. E ele, cara, o Sebastián, é um purista, assim, do jazz, assim. É um cara pianista que acredita que o jazz não pode morrer, entendeu? Ele quer ter... O sonho dele é ter um bar, né? De jazz, né? E... Ele acredita no jazz clássico, né? Não nesses elementos mais novos que colocam. Isso tem até um embate no filme. Porque ele encontra com um amigo dele, né? Que tocava antigamente com ele. Na verdade, eles não se gostam muito. E esse cara é o John Legend, né? John Legend, cantor e tal. E o John Legend chama ele pra banda dele, né? E no que chama pra banda dele, tipo assim... Cara, o John Legend é um cara do ritmo e blues, do jazz e tudo mais. Mas ele agrega vários outros elementos dentro da música dele, assim. Mas aí ele acaba entrando nessa e toca na banda do John Legend. Tipo, eu acho bem maneiro, assim. Tanto as cenas de estúdio, quando eles estão ensaiando, como a cena do show, assim. As músicas realmente arrebentam, entendeu? São as músicas ditas, assim, mais novas, né? Tem as músicas clássicas, né? Os jazz clássicos. E as músicas compostas pro filme, né? Da parte musical. É musical o tempo todo, mas ele é muito bem agregado, assim, a questão do musical. Não fica aquela coisa muito chata de você... Ah, eles vão começar a cantar. Ah, do nada as pessoas cantam. Não, cara. A coisa é bem sutil, entendeu? A coisa é levada de uma forma bem sutil. O relacionamento dos dois é uma parada bem bacana, porque eles entram num conflito de interesses, entendeu? Ela, por exemplo, ela quer conseguir um papel, né? Na verdade, ela, por causa dele, por fato dele ter uma consciência meio independente, assim, e purista de ser, ela resolve abandonar os testes de elenco e partir pra uma peça. Escrever uma peça e tudo mais. E essa peça acaba não dando certo, né? E ele acaba dando certo tocando na banda do John Legend, né? E aí eles ficam, poxa, mano, você tá fazendo sucesso e eu tô aqui parada e tudo mais. Só que a história tem umas questões de time-lapse, né? Ela tem uma reviravolta de tempo que fosse... Ah, e se a coisa acontecesse de uma outra forma, né? Por exemplo, ele largou a banda, ficou. Ela, através da peça que ela fez, foi descoberta. Foi morar em Paris, arrumou o papel de um filme que ia durar dois anos, a gravação deles em Paris. Ela, tipo, larga ele, vai embora. E aí acaba o relacionamento. Então o filme te mostra essas visões diferentes do relacionamento deles, assim. Tipo, tem a parte que seria triste, porque ela vai embora. Vai ser... consegue realmente ser famosa. Mas ela se casa com outro cara. Tem uma filha, uma filha, um filho, não sei. E tem a visão da parte dele, que como se ele tivesse ficado famoso. E aí, tipo, meio que abandona ela. Mas é um romance bem legal, assim. E tem todos os elementos, assim, que são colocados até nos filmes antigos de Hollywood. A questão dos cortes, assim, os cortes com o scope, né? É colocado. Quando eles andam em Los Angeles, entendeu? Aparece várias, tipo, pinturas na parede com artistas clássicos. Tipo, Manny Morrow, James Dean, o Elvis, o próprio Sinatra. Cara, é um filme muito bom. Assim, a musicalidade do filme é absurda, assim. As cenas de jazz, assim, clássicos são iradas, entendeu? Tem muito o quê de fantasia, assim. Tem hora que saem voando pelo ar, assim, eles, entendeu? A luz é muito boa, a luz é muito bem colocada, entendeu? Tipo, tem cenas que são bem solaradas. Tem cenas que são bastante neon, né? E os dois se esforçam muito pra fazer a questão de musical, porque eles nunca fizeram, né? E assim, até dois atores que iam ser escolhidos. Iam ser o Miles Teller e a Emma Watson, que iam fazer. Que tem um pouco mais de experiência com isso. Mas o próprio Damien Chazelle resolveu utilizar o Ryan Gosling e a Emma Stone. Porque, na verdade, eles têm uma certa química como casal, assim. Eles já fizeram o Amor a Toda Prova e o Caça aos Gangsters. Então, eu acho que ele pensou nisso, que esses dois têm uma química como casal, assim, e resolveu trazer eles. Mas eles não têm uma certa experiência em cantar e dançar. E essa exitação, assim, até na execução do cantar e do dançar, é vista no filme. Eu acho que isso ele quis colocar, entendeu? Vamos falar um pouquinho do Ryan Gosling, né? Ele faz o Sebastian no filme. Ele fez o Drive, que é um filme que eu gosto muito, eu me amarro no Drive. Ele fez os dois caras legais com o Russell Crowe. Eu gosto desse filme, é bem bacana também. Tem uma trilha sonora muito boa. Ele fez a Grande Aposta, que eu acho que concorreu ao Oscar no ano passado, né? O Caça ao Gangster, que eu falei, que ele fez junto com a Emma Stone. A Emma Stone faz a Mia, né? Ela fez o Birdman, né? Que o Birdman, ele é meio que... é do Alejandro e Naritu, né? Ele é meio... Eles compararam um pouco o Birdman com esse filme, entendeu? Por causa da métrica, assim, do tempo que a história é contada, né? E a questão do ator tentando dar uma reviravolta na vida dele. No caso do Birdman, ele já era famoso, mas aí a carreira dele decai e ele quer dar uma reviravolta. Quer ser famoso de novo e, mais ou menos, é a temática do La La Land. Eles querem conseguir viver da arte deles e ser famosos, né? Então, ela fez o Birdman, o papel do Birdman é bem legal, né? Que ela fez. Ela fez o espetacular Homem-Aranha. Ela é a Gwen Stacy, né? Que é a primeira namorada do Homem-Aranha, que não é a Mary Jane, né? Muitas pessoas pensam que é a Mary Jane, mas a primeira namorada do Homem-Aranha vai ler quadrinhos, é a Gwen Stacy. Ela fez o Milandia, né? Que é o filme verdadeiro, engraçado, super bad. Caça aos Games, Amizade Colorida. Eu não lembro que papel ela fez a Amizade Colorida, mas ela tá no filme. Eu gosto desse filme também, que tem o Justin Timberlain e a... Esqueci o nome dela. Fistice de Nego. Ah! Não vou lembrar mais. Pois é, cara. Cara, La La Land é bem legal. Já falei que o J.K. Simons aparece no filme, mas a cena dele é assim... É pequena a participação. Ele é apenas o dono de um piano bar, onde o Sebastian trabalha, né? E também tem aquela coisa de jazz purista, porque ele quer que o que ele toque, aquelas tipo... É bem marchinha, é tipo cançãozinha de Natal de jazz, né? E o Lauren gosta que é tocar aquele jazz rebuscado, aquele jazz, sabe? Dos grandes jazzistas mesmo, né? Ele tocando o piano, ele arrebenta assim... Não sei se ele tocava piano antes, assim, mas ele... Sei lá, ele se preparou pra fazer o papel, assim... E ficou bem legal. Cara, é um filme muito bom. Vale pela fotografia, vale pela iluminação, vale pela trilha sonora, vale pela história, que é uma história que, a princípio, é muito simples. É um cara que encontra uma menina e se apaixona, os dois são artistas e estão querendo ser famosos dentro da produção deles, entendeu? Mas... Tem um rebuscamento nessa história. Os diálogos são muito bem feitos, entendeu? A história, tipo, ela segue uma linha, depois ela volta pra outra linha, entendeu? Tipo, vamos mudar tudo. Ah, se isso não tivesse acontecido desse jeito, tivesse acontecido de outro jeito, né? Eu tenho certeza que todo mundo que assistir esse filme vai gostar, entendeu? Não vá com cara feia, ah, meu Deus do céu, é musical, esse povo fica cantando, e tudo mais. Eu, umas semanas atrás, falei de Moana, que todos os desenhos da Disney são musicais, entendeu? E valem a pena por serem musicais, entendeu? Vá assistir. Vai ter o Oscar agora no dia 26. Eu tenho certeza que esse filme vai ganhar vários prêmios, entendeu? Não sei se vai ganhar como o melhor filme, mas eu tenho certeza que ele vai ganhar vários prêmios. E o que eu tenho mais pra falar? É isso, é isso, tá? Lala Land. Cultura da Ação TV, né? No YouTube, que vocês estão assistindo. Cultura da Ação no Instagram, Cultura da Ação no Instagram, Lex, C-A, no Facebook. Manda recado pra mim, vamos falar de cinema, vamos discutir os filmes, vamos conversar. E é isso, valeu.